Tá aí, o ponto aqui, o próximo Aliança, os meninos trabalhando lá de Tupi, pra que vocês vejam, todo mundo ajeitando aqui, o carro de Toninho, os meninos ajeitando a cerca, de João Pedro, aqui a terra de João Pedro agora, João Pedro agora é fazendeiro, tá aí os meninos, aí Joãozinho, Tatuinho, todo mundo trabalhando aí na estrada de Tupi, pra que vocês vejam. Agradecemos ao povo de Tupi aí, os meninos trabalhando aí, mandado pro Toninho, pro Edson, eles que vão se preparar aí pras eleições de 2024, vão candidatar, parece que é Toninho, parece que é candidatar, é brincadeira, eles não vão se candidatar não, é só ajeitando as estradas, porque eles tem amor aos povos, às pessoas, e nós estamos juntos. Olha aí, todo mundo trabalhando aí, menino de Tupi, tudo trabalhando, pra que vocês vejam, todo mundo trabalhando aí, aí, pra que vocês vejam aí. E aí, Joãozinho, se inscreva no canal Chico e Aliança do Youtube, aí, chegando mais gente pra trabalhar, tudo de Tupi. E aí, todo mundo trabalhando, pra que vocês vejam, povo de Tupi, ó, todo mundo aí trabalhando, pra que vocês vejam aí, ó, os trabalhadores, pra que vocês estejam vendo aí, ó, todo mundo trabalhando, todo mundo se organizando, isso é que é importante, a gente tem que trabalhar, a gente tem que ajeitar as estradas, porque as estradas tão ruim, mas nós estamos ajeitando aí, aí, todo mundo junto, isso é que é o mais importante, estamos juntos aqui. Deixa o Deus trabalhar, deixa o Deus, ô, melé, pega não, melé, ô, melé, pega não, melé, não, deixa, meu, deixa, meu, deixa. Todo mundo trabalhando. E aí, aí. Aqui, próximo a... Raivosa aqui, ó, é tudo aí da placa, tá todo mundo aqui trabalhando, Toninho, aí, todo mundo junto trabalhando, aí. No pico da meio-dia, já são meio-dia, faltam três minutos, e todos trabalhando, ajeitando as estradas, nós estamos aqui, filmando tudo, pra que vocês vejam. Olha aí, melé aí, olha aí, tá vendo trabalhando melé aí, olha aí, tá aí Toninho, todo mundo junto, as motos passando, olha aí, todo mundo junto. Aí, todo mundo trabalhando, aqui o ponto Tupi, o vereador trabalhando também, ó. Aí, o vereador trabalhando, mais uma vez. Chega no pico agora, pra pegar na enxada. Tá aí como, que é da prefeitura, que deve também trabalhar. Todo mundo trabalhando. Todo mundo trabalhando. Vamos junto, Edson tá ali olhando, mas já trabalhou muito, o que ele disse. Olha aí, pra não procurar, pra carregar água. Todo mundo, todo mundo fazendo a festa, todo mundo trabalhando é importante, isso que vale a pena. Pra que vocês vejam, aqui no sítio Aliança, Santa Helena, Raivosa, todo mundo junto. Agradecemos a todos que estão trabalhando, com muito amor, com muita alegria. tchau, tchau. Obrigado.